Salmo, capítulo 32 Não é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados a pagar. Não é feliz aquele a quem o Senhor atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. E de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não recobri as minhas culpas e disse Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti. Quanto podes ser encontrado? Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Eu destruirei e o ensinarei no caminho e você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou como burro, não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Ao contrário, não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria. Todos vocês são retos de coração.